Jogadores de estarem presentes em qualquer momento, então graças a Deus, eu dei o marco de Deus. Marcialinho, olho no lance, é do Corinthians! Marcelinho, o craque da camisa número 7. Corinthians na frente e Edilson arredondou, Marcelinho pode bater, olho no lance, é do... Doutor Inga! Col, tira comigo no replay! Foi, 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 foi ele, Marcelinho!